Fala galera, a pescarinha aqui vai ser na Barra de Girabé, Rio Jequitinhonha Espero que vocês gostem do vídeo de hoje E saiba um peixe bom aí pra mostrar pra vocês E vocês se inscrevam, compartilham, dão like aí pra ajudar no canal, beleza? Acompanha aí A galerinha aí, galera, já tá pescando aí, ó Meu sobrinho, meu cumpadre Vamos que vamos A gente vai sair com o bruto, que é a parte de um fio Acompanha, compadre, peixe só de 20 gramas E dá uma mochão pra dentro d'água A amiga do vazio, vai Olha galera, só uma carazinha aqui, galera Não sei se vocês conseguem ver aí Grande bairro Não, pescado é outro bairro Aí só um morado, meu cumpadre É bom, eu vou fazer isso aqui, sei que está vendo Tá, que você está com a Barra? Loca de Deus! É Não sei que você está, deixa eu sei Eu acho que é somente, você vai ser lá que dizia. Que dê-te? Que dê-te? Vai, galera, essa é uma piranha aqui, galera. Vai ser grande assim, tá lá. A primeira piranha. Será que não deu tempo de chegar no chão? E aí, galera. Vamos apirar a púdica, velho Esse é o casado Vem, velho Esse jeito começa a pegar Vai, vai Viu? 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 Vai fechar uma filhão aí Para o senhor Não vou Não sei se vai dar um chave para fora Acho que não fica fácil Mais uma filhão aí, esse pessoal Vai entrar, hein? Viu? 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 Peguei tão baixo,�fado Vai caghar não Cagada da v**a não Asquei Olha Vamos pra você Viu? Viu? É Viu? Não passa ali Viu que ele tava lá Viu? É louco, mais um ali para a corte, compadre. É louco. É louco. Aqui, ó. A corte louca, né? Ah, não. Aí, galera, ó. A risgada foi de certeza, galera. Que devoção saída de estrada, né? Olha, galera, o caralhozinho que eu peguei, galera, que da hora. Olha, que bonita. É só que eu peguei, né? Oh, meu Deus, meu Deus. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Obrigado. Fala, galera. Galera, vamos encerrar o vídeo aí, galera, que o celular tá se carregando. Aí, se pegar algum peixe bom aí, eu filmo no outro celular. Se não pegar, eu já sei o vídeo de hoje. Isso é uma espiranha até boa aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí você se espera, compartilha, dá um like aí. E tchau, obrigado.